Legal, né? Legal poder testar os cabos de microfone. Mas que tipo de defeito que o Smart mostra? Quais os tipos de defeito que a gente consegue detectar quando a gente está usando o Smart como nossa ferramenta de teste? Bom, eu tenho aqui na minha mão um cabo que tem um defeito. Eu vou colocar ele aqui junto com este cabo, conectar ele aqui e vou colocar ele aqui. E vamos ver qual o tipo de defeito que este cabo tem. Vou ligar novamente para o gerador do Smart através da letra G do computador. Olha que engraçado. Este cabo está com a magnitude em zero, está funcionando normalmente, ok? Porém, olha como ele está. A fase dele já não está mais em zero como estava o outro cabo. Ela vem até aqui e aqui ela está invertida em 180 graus. Ou seja, agora eu tenho um cabo com defeito. O pino 2 está invertido com o pino 3. Já imaginou esse tipo de defeito alimentando uma caixa acústica? Um PA, um lado inteiro de um PA? Qual o prejuízo que isso causaria para o sistema? Uma inversão dessa? Aqui você consegue pegar na parte de fase uma inversão dessa. Pino 2 invertido com o pino 3. Então este cabo está com defeito. Vou voltar aqui para você o cabo sem o defeito. Olha só. A fase voltou a ficar normal. e eu vou conectar de novo um cabo com defeito para você ver o que acontece com a fase. Então esta é uma das coisas que dá para a gente pegar com o software Smart. Será que tem outras falhas no cabo que o software consegue identificar? Vamos ver. Bom, eu vou pegar um cabo com outro defeito e nós vamos testar este cabo com outro defeito.